E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos aqui, mais um relato. Santo Antônio é maravilhoso. Opa, será que é mais um milagre? Ah, Santo Antônio, vamos lá. E mais uma toalha avulsa, umas colheres de pau e minha mãe uma frigideira. Ela estava guardando tudo na casa da avó do meu genro, por haver bastante espaço disponível lá. Entreguei a minha filha os objetos e nessa mesma casa ela guardou. Passados uns dois meses, o casal resolveu já morar junto no apartamento, pois isso facilitaria ambos, pelo fato da distância ser muito menor para irem trabalhar e tudo mais. Então, minha filha foi organizando tudo o que ela tinha comprado, bem como os presentes que ganhara. Ana, cadê essas toalhas que eu tinha dado e todo o resto? Procuramos e procuramos e nada de encontrar. Fomos na casa da avó do meu genro. Olhamos tudo. Também procurei na minha casa, pois vai que veio para cá sem querer, né? Ficamos muito tristes, pois era tudo muito lindo, dado com tanto amor e carinho. A avó do meu genro mora próximo do casal, coisa de mais ou menos uns 3 quilômetros. Portanto, eles sempre estão lá e ela sempre procurava, apesar de não acreditar que ia encontrar. Eu assisto muito o seu canal e um tempo atrás ouvi um relato de uma pessoa que pediu a Santo Antônio que a ajudasse a encontrar algo que ela havia perdido. E ele a ajudou. Daí ela mandou o relato. Resolvi fazer o mesmo. E disse a minha filha, tudo vai aparecer. Eu tenho fé. Ana do céu, não passou dois meses e a sobrinha dessa senhora, que mora no Nordeste, veio visitar a mesma, né? Veio visitar a senhora pelo fato de uma cirurgia que a tia tinha feito. No dia do seu retorno ao Nordeste, eu fui lá me despedir. Quando essa sobrinha disse, Fulano, eu achei umas toalhas, uma frigideira, umas colheres de pau, eu acho que são da sua filha. E não é que era mesmo? Estava tudo ali juntinho. Agradeci a mulher, contei toda a história, entreguei para minha filha que disse, mãe, a senhora tem muita fé mesmo. Mais de um ano depois, e achou. Foi em dezembro de 2022 agora. Então, hoje, eu cumpro a minha promessa a Santo Antônio, profundamente agradecida a ele. Assombrados, nunca percam a sua fé. Isso ninguém pode lhes tirar. Para Santo Antônio, gratidão. Ele é maravilhoso. Obrigada, Ana, por ler este relato. Deus abençoe sempre você, sua família e os assombrados. Beijos. Amém, muito obrigada. Beijos para você. Então, diz que Santo Antônio também ajuda a achar as coisas. Mas eu só não entendi como que essa mulher achou. Aonde estava? Estava lá na casa da avó dele mesmo? Mas aonde? Provavelmente onde já tinham procurado. Mas como assim ela achou ali que ela estava ficando lá? Enfim, o negócio é que achou um ano depois, todo mundo procurando. Não é? Muito legal. Essas coisas acontecem também. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. É saber, muito legal. Tchau. Obrigado.